Com o intuito de deixar vivas as memórias do período da ditadura militar, foi realizada neste domingo a terceira Caminhada do Silêncio, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A caminhada ocorreu 59 anos após o golpe militar, que se iniciou em 31 de março de 1964 e homenageou a memória de mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura militar. O evento é organizado anualmente com o objetivo de evitar que as violações de direitos ocorridas durante o período da ditadura sejam esquecidas. Nós precisamos lidar com esse trauma, precisamos falar disso o tempo todo e construir políticas para que isso seja lembrado, para que a verdade apareça e para que nós possamos fazer justiça em relação aos nossos mortos. Repito, porque nem eles estarão a salvo se nós não cumprimos o nosso papel histórico de construir um futuro melhor para todos os brasileiros e brasileiras. Com a participação na caminhada, o ministro Silvio Almeida encerrou as atividades da Semana do Nunca Mais, Memória Restaurada, Democracia Viva. Organizada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a semana contou com iniciativas para retomar a preservação da memória, da verdade e a luta pela democracia. Uma das iniciativas foi a volta dos trabalhos da Comissão de Anistia para análise de requerimento de anistia a perseguidos pelo Estado no período da ditadura militar. Democracia é indissociável da busca da memória e da verdade. Democracia nunca vai se consolidar e prosperar na mentira, no ódio. Ter refeito a Comissão de Anistia com toda dificuldade que a gente sabe que está lidando é muito bom.